Primeiro no auditório da Prefeitura Municipal, depois foi fora. Foi assim que uma Assembleia Legislativa foi realizada na última sexta-feira, dia 22. Havia centenas de pescadores da região norte do Piauí, na audiência pública, que discutiu sobre a instrução normativa baixada pelo ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que impõe a cobrança do Imposto Sindical para a Renovação da Carteira de Pescador Profissional, que garante o pagamento de seguro, defeso e outros benefícios junto à Previdência Social. O novo imposto se configura na segunda taxa cobrada dos pescadores, que já pagam de R$ 8 a R$ 12,00 por mês de contribuição federativa. Do valor arrecadado, 12% é direcionado à Federação de Pescadores de cada estado. Os trabalhadores do setor pesqueiro artesanal do estado do Piauí têm toda a razão. Esse é um dos motivos de nós termos convocado essa audiência pública, porque o que nós temos notado nesse setor é que há uma grande confusão e criado pelos órgãos que deveriam resolver o problema. Imposto sindical ou qualquer imposto, só quem pode cobrar é o Congresso Nacional. Não pode, nenhum ministério pode criar imposto a não ser o Congresso Nacional. Até mesmo porque nós vivemos num governo do Partido dos Trabalhadores. Imagina se o governo do Partido dos Trabalhadores existe para estar massacrando os trabalhadores. Não é. O governo do Partido dos Trabalhadores existe para melhorar a vida dos trabalhadores. Convocada pelo deputado estadual Cícero Magalhães, a audiência contou com a presença de representantes de sindicatos e associações de pescadores e também o deputado estadual Deusimar Brito Tererê. Além do imposto, foi discutido sobre o acordo de cooperação técnica firmada entre o Ministério da Pesca e a Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, que obriga todas as entidades representativas a se afiliarem à CNPA, sob pena de não ter acesso às superintendências federais. É um momento único para os pescadores e pescadoras, que agora representam como coordenador do Estado, o movimento dos pescadores e pescadoras do Brasil. Esse imposto, os 20 estados brasileiros, no qual eu represento o nosso Estado, é imoral. Nós estamos segurando, por uma, eliminar todos os estados, mas não está na Constituição brasileira que os pescadores devem pagar esse imposto. Porque os direitos que rezam na nossa Constituição já garantem os pescadores a um direito, mas esse, de acordo político da Confederação e Confederação do Estado, o senhor Abraun, que também, o secretário-geral da Pesca, o senhor Márcio Kidd, e o ministro que esteve também, ora, no nosso sindicato, nós não aceitamos o imposto que é ilegal junto à categoria de pescadores, também do nosso Estado, que nesse momento se levanta a contribuir à unificação dos direitos. Durante a Assembleia, também ocorreu manifestação contra as atitudes e até a saída do superintendente estadual da pesca, Márcio Kildare.